A polêmica ganhou o nome, 2,4-D. Em 2018, o uso inadequado em lavouras de soja do Rio Grande do Sul causou prejuízos a outras culturas, como uva e oliva, pela chamada deriva, quando as gotas do defensivo se espalham mais do que deveriam. O herbicida hormonal à base de ácido 2,4-de-clorofenoxiacético ou simplesmente 2,4-de, foi registrado no Brasil na década de 70 e é muito usado para controle de daninhas de folhas largas, como guanchuma e corda de viola. É o segundo defensivo mais usado no país. Mais conhecido no pré-plantio da soja, mas também tem registro para culturas como cana, milho e café. No estado gaúcho, foi preciso editar uma normativa para estabelecer treinamentos, cadastrar aplicadores e seguir as regras corretas de aplicação. Foram listados 24 municípios prioritários. A informação tem, a questão é se todos têm que trabalhar juntos para conseguir levar essa solução e a gente multiplique a questão da deriva zero, mostrando que é seguro, desde que seguido as normas contidas na bula e também as boas práticas, como para qualquer produto de uso agrícola. Para evitar este tipo de problema, no estado, mais de 1.400 produtores e aplicadores já receberam um treinamento. Com regras e pequenos ajustes, é possível conquistar a deriva zero. É o caso do produtor de soja do município de Ulha Negra, na campanha. Ele fez o treinamento e, com pequenos ajustes, conseguiu o resultado. E hoje a gente vem adotando essa prática de um volume de cauda alta, com pontas, com gotas maiores, prevendo e visando a não deriva e obtendo um bom controle dessas invasoras em si. Os treinamentos envolvem parte teórica e prática. A Secretaria da Agricultura recebe denúncias e analisa os casos de deriva. A Secretaria da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, quando recebe uma denúncia, ela é apurada pelos nossos fiscais estaduais agropecuários, onde se faz a coleta do material para fins de análise, análise química em laboratório. Na sequência, os produtores que estão próximos daquela propriedade atingida são vistoriados e fiscalizados, com o objetivo de identificar quem é que causou a deriva e quais foram os produtos utilizados. Os índices de deriva vêm caindo no estado. Entre agosto e novembro de 2019, foram 108 amostras e 93% deram positivo. No mesmo período deste ano, foram 68 denúncias e, das 57 amostras analisadas, 42 deram positivo, ou 73%. A iniciativa de orientação e boas práticas já acontece também em outros estados, evidenciando a importância da informação para o produtor agir da forma certa. Esse complemento todo são as boas práticas agrícolas. Então, é a função tanto da indústria, é a função tanto da Secretaria da Agricultura, é a função tanto dos nossos distribuidores, estar informando e passando essas informações ao agricultor para ele estar fazendo o uso adequado e o uso correto de todos os produtos que são utilizados no combate das pragas e doenças em geral na agricultura.